Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista. Neste momento, para falar da Sanepar, a Operação de Saneamento do Estado do Paraná, a última análise no segundo trimestre de 2023 se encontra aqui nos comentários aqui embaixo, não nos comentários, nos observações ali, na descrição do vídeo. A estrutura assinada na tela, que mostra claramente o controle estatal. A gente passa na sequência para a evolução do preço no período, desde a última análise, com algum crescimento, não vejo ativo como inflacionado, ele vinha de um desconto lá no segundo trimestre de 2021, se não me engano, que foi uma das primeiras análises. Aí, na sequência, o trimestre, a análise passada vinha ali com algum aumento do preço, mas acompanhado de uma melhoria considerável na operação. Os reservatórios se encontram cheios, então a questão climática que a gente teve em 2021 não é mais uma questão. Mas a dinâmica setorial com o marco do saneamento, que alterou uma quantidade considerável de regras aqui, não favorecendo estatais, e caráter da estatal com maior foco em PPP, em PPP, em parceria público-privada, do que no foco ali na possível privatização, tendo especialmente eventos recentes de início de processo de federalização de algumas operações ali, as de Minas Gerais, as do Zema ali, está em ativos de outro estado que, diga-se de passagem, tem um direcionamento político divergente do executivo, então não é algo que você possa dizer, ah, mas o Paraná tem uma visão diferente do governo federal, isso aí não quer dizer muita coisa, aparentemente ali o Zema está entregando, não inspiram propriamente vontade de alocação de capital aqui dentro. O do Diligence mostra um operacional financeiro positivo, o trimestral mostra uma receita líquida com crescimento de 15% ano contra ano, EBITDA 18,4% de crescimento, a margem vai a 42,6% versus 41,4%, o lucro líquido com crescimento mais módico de 4%. O anual 2023 contra 2022 mostra um período bem mais positivo que o ano passado, especialmente ali quando a gente vai avaliar as margens em geral aí na tela, com um crescimento bem alinhado ali de custos, então a operação indo numa direção bem positiva, nada boa, monumental, até porque o setor não permite algo monumental, mas bem positivo. Alavancagem em nível tranquilo, 1,6 vezes dívida líquida sobre EBITDA, Covenant em 3 vezes, deixa de ser uma questão, não é uma questão, a gente tem uma distância considerável ali entre o Covenant e a alavancagem, sem pressão de curto prazo, como a gente vê ali quando olha caixa versus demandas de curto prazo, de compromisso financeiro, a geração de caixa com boa evolução também e bem robusta, a operação tem entrega consistente, forte recuperação versus o ano anterior, como a gente viu anteriormente, a precificação não está propriamente esticada, os reservatórios cheios é algo bem positivo, mas a dinâmica setorial com o marco de saneamento, o fato de ser estatal e de ter focado mais em parceria com iniciativa privada, tendo eventos recentes ali, como o processo de federalização do Zema ali, não inspiram propriamente vontade de alocação aqui, certo? A gente tem especialmente concurso de oportunidades, dado que a gente tem vários ativos com a tese bem alinhada e um desconto agressivo no preço, então não tenho interesse no ativo no momento, mas não vejo a operação propriamente como negativa, tá? Dúvida! Dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre estou atirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí, valeu galera, beijão!